Música 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 Uma dica que eu peguei com a massinha Tá? Eu vou deixar o link do canal Que é lá aqui embaixo pra você dar uma olhada Que fica a dica ótima E assim, o cabelo tá hiper mega Ressecado Depois da desfrizagem ele piorou mais ainda o ressecamento Então vamos fazer Uma hidanutrição Né? Bom, eu vou lavar o cabelo Com shampoo Sem sal O óleo hidratação da seda E pra fazer a A hidratação eu vou usar Óleo de coco da Novex Tá? Eu vou usar creme de leite E vou usar leite de coco Ela usou Eu não vou fazer a hidratação e não vou Ela usou óleo de coco Ela vai fazer bolo no cabelo Ela usou óleo de coco Mas eu não tenho óleo de coco Tá? Então eu vou substituir o óleo de coco por azeite de oliva Agora veja o que ela tá fazendo o cabelo É... O cabelo tá aqui Vou comer seu cabelo Tô com pena de... De lavar Ai, hoje deu pra fazer... Pra ver a diferença da cor do cabelo Não tô lhe pedindo pra escovar Eu não lhe pedi nada Então o cabelo tá aqui Tá pranchado ainda Tá bonitinho Não Eu tô gravando, gente Ah, viu? Eu vou lavar o cabelo Tá? Vou deixar essa hidratação Ela pode preificar Quarenta minutos Eu vou deixar mais ou menos uma hora E meia Corral no cabelo E mais tarde eu volto Pra mostrar o resultado a vocês Então Beijo em beijinho Pra daqui a pouco Falta com o nosso resultado A nossa hidranutrição Pois é Como eu falo com vocês No começo do vídeo Essa hidratação Foi uma dica Da minha amiga Marcinha, tá? O canal dela vai tá aqui embaixo Na minha descrição do vídeo Pra vocês Dar uma olhada lá Tem várias dicas legais E eu resolvi fazer Pelo motivo Que o cabelo tava Hiper, mega Ressecado E assim O que foi que eu senti? Melhorou 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 Mais ou menos Uns 80% O ressecamento Do meu cabelo Eu lavei o cabelo Tá? Com o shampoo Da seda O óleo Hidratação Sequei o cabelo Na toalha E passei A hidratação Que eu fiz Com a hidratação De coco Da Novex Leite de coco Creme de leite E azeite de oliva Eu coloquei Mais ou menos Umas duas colheres De sopa De azeite de oliva Porque eu não tinha O leite de coco Tá? Então eu substituí O leite de coco Para azeite de oliva E fiz E eu deixei Essa hidratação No cabelo Por uma hora De relógio Tá bom Depois de uma hora Foi que eu Lavei os cabelos Condicionei Deixei o cabelo Secar Ao natural Tá? E fiz uma Toca de meia E quando foi agora Eu tomei banho E tirei a tioca Tá bom? E o cabelo Está assim Desse jeito Tá? Minha toquinha O cabelo está fin Tá? Pode ser Gente Maravilhosa Essa hidratação Maravilhosa Para quem está com seus cabelos Ressecados E quer ter um resultado Imediata Eu amei Eu amei Essa hidratação Gostei Mesmo Dessa hidratação Dessa dica O cabelo ficou Super macio Sedoso Não estava com aquele Aspecto de cabelo Ressecado Minhas pontas Melhorou um pouquinho Melhorou mais Do que elas estavam Tá? Mas eu já percebi Que eu vou ter que cortar Dois dedos Do cabelo Tá meninas? Mas eu vou segurar Esse corte Aí até janeiro Tá? Porque eu vou ter que tirar Dois dedos das pontas Porque estão horríveis Mas eu vou cuidar delas Para não precisar cortar Ficou com brilho O cabelo Tá bem brilhoso Deixa eu ver aqui Pra vocês O cabelo Tá bem brilhoso E tirou o aspecto Que me incomodava Que é aquele aspecto De cabelo ressecado Como Eu tenho Quatro dedos Da raiz Natural E o comprimento Com o Enê Então Essa parte da raiz É que estava Com aquele aspecto De cabelo ressecado De um cabelo Mal traçado Tá bom? E essa hidratação É supimpa Fica aí a dica Pra vocês E até o próximo vídeo Beijinho, beijinho, beijinho Beijinho a todos Que me pediram um beijo Fiquem com Deus Até o próximo